Bora com o Cigás aí, gente! Começa um novo dia, vamos todos acordar E um banho bem quentinho, todos vão tomar Um café muito gostoso, eu vou preparar Chega a hora do almoço, depois já vou jantar Qualidade com o Cigás, a chama do meu lar Óleo, gás, com o Cigás É, com o Cigás, o ano todo com você! Com o Cigás, dos melhores momentos da sua vida